Em junho passado, os eleitores do Reino Unido decidiram pela saída do país da União Europeia, processo conhecido na mídia como Brexit. Esse processo tem gerado inquietações e dúvidas, não apenas na Europa, mas também em outras partes do mundo, inclusive no Brasil e no Rio Grande do Sul. Uma das questões tem a ver com o retardamento da retomada da economia no Reino Unido. Um dos efeitos do Brexit foi a desvalorização da moeda do país, a libra esterlina, que minou a capacidade do país em importar e também em investir em outras regiões. Em relação ao Brasil, o Brexit tem sido encarado de uma maneira majoritariamente negativa. Os defensores do acordo Mercosul e União Europeia devem perder um aliado, já que o Reino Unido, assim como a Alemanha, era um dos principais defensores desse acordo. Além disso, os negociadores europeus deverão focar suas atenções para o Brexit, em detrimento de outras negociações, inclusive no acordo com o Mercosul, que tampouco era prioridade antes mesmo do referendo. Para o Rio Grande do Sul, o impacto mais direto deverá ser sentido nas exportações. É possível que, num primeiro momento, as exportações do Estado para o Reino Unido aumentem, já que boa parte dos embarques tem como destino a Alemanha e a Holanda, para depois ser reexportado para outros países dentro do bloco, inclusive para o Reino Unido. No entanto, essa reorganização não se sabe há quanto tempo que vai durar e se vai afetar muito os produtores gaúchos. Esse fato é relevante porque cerca de 90% das exportações gaúchas, tanto para o Reino Unido quanto para a União Europeia, são de produtos da indústria de transformação.